E aí galera, beleza? Tô trazendo aí mais um debate aí pra vocês, né? Hoje eu vou falar um pouco aí do colecionismo Game Retro. Foi uma coisa que eu vinha pesquisando, procurando saber por que tem tanto colecionador de videogame hoje em dia nas redes sociais, né? E muita gente aí procurando um videogame antigo que é pra poder relembrar a infância. Bom, justamente pra poder relembrar a infância que existem muitos colecionadores de videogame. Eu saí dando uma olhada na internet, uma pesquisada, e vi que a maioria dos colecionadores de hoje são pessoas que curtiram muito aquela época de locadora. Eu mesmo particularmente gostava pra caramba. Passava horas na locadora aí procurando um jogo, às vezes olhando a caixa do jogo, o encarte, né? Eu passava muito tempo dentro de uma locadora só dando uma olhada nos jogos que tinham lá e achava aquilo muito legal. E pra poder relembrar esse tempo, esse tempo de infância, que foi maravilhoso e que é maravilhoso, porque a gente relembra, querendo ou não, né? A gente tá relembrando aí, trazendo isso de volta, isso é muito nostálgico. É que existe tanta gente colecionando. Se você for dar uma olhada, a idade mínima, a média de idade mínima de uma pessoa que coleciona videogame retro hoje, né? Ele tem aí em torno de 20 anos, a média da idade mínima. Aí você me pergunta, mas Johnny, o cara tem 20 anos. 20 anos, ele nasceu em 95. E em 95, ele quando tinha 5 anos ou 4 anos, quando começou a jogar videogame, ele tava numa geração do fim da 64, do Playstation, já iniciando Playstation 2, GameCube, Xbox clássico, né? Agora é Xbox clássico, o primeiro Xbox que lançou. E como é que é isso? Como é que o cara quer jogar Super Nintendo, Nintendo, Atari, se ele não pegou essa geração? Teve um cara lá que eu achei interessante pra caramba a história dele. Ele tinha 22 anos, né? Pra ser mais realista. E quando ele começou a ter o primeiro videogame dele, o pai dele não tinha condições de comprar um Playstation 2 ou até mesmo um Playstation 1 que custava em torno de 300 reais na época. 300 reais na época era um dinheiro até considerável. Por muito tempo a gente passou o salário mínimo aí com 365 reais, né? E aí eu me lembro que o salário mínimo chegou a ser 240 reais em determinada década. Agora que tá um pouco mais elevado. Mas naquela época era muito dinheiro, não era barato, era caro. E o pai dele não tinha condições de comprar. E o menino queria lá, ou a criança, queria lá o videogame e o pai comprava um videogame que já não tava assim tão legal no mercado, né? Bem visto no mercado. Super Nintendo, Mega Drive, apesar de ser consoles que marcaram a geração, fizeram muita, venderam bastante. Mas, um exemplo, hoje se você for olhar nas lojas americanas, no site das lojas americanas, na Riccardo Eletro, tem muito jogo de Playstation 3 vendendo a 50 reais, a 30 reais. Eu cheguei a ver o Metal Gear Rising na americana por 19 reais, né? Eu boto aí nas coleções do mês, eu comprei jogo barato aí de Playstation 3, que possa ser que daqui a 10 anos isso esteja valendo uma fortuna, tá entendendo? Então, assim, pra época, como era uma geração passada, tava custando mais barato e o pai comprava aquele ali pro filho e ele com 20 anos aí, o videogame que ele mais curtiu na infância foi o Super Nintendo, foi o Mega Drive, até mesmo o Nintendinho. O primeiro videogame que eu tive foi o Super Nintendo, que meu pai comprou pra mim, né? Eu me lembro que eu era motivo de chacota na escola, os amigos tinham Mega, tinha Master, tinha Atari, tinha... ninguém tinha Super Nintendo. E a turma perguntava, jogou qual o videogame que tu tinha? E eu ficava muito triste porque eu não tinha videogame nenhum, só jogava em locadora, né? Pagando lá meia hora, 50 centavos, um real, nem lembro quanto era, mas eu pagava isso aí, que era pra poder jogar. E meu pai vendo que eu tava muito... Eu não gosto de usar esse termo viciado, mas eu tava indo muito pra relocadoras, ele pegou e disse, por que você não junte o seu dinheiro pra comprar um videogame pra você, já que você gosta tanto? E eu comecei a juntar meu dinheiro pra comprar meu Super Nintendo, né? Comprei meu Super Nintendo, fiquei mais um pouquinho em casa, ele ficou contente, feliz, e só o leque da vida, que o filho tava mais em casa, não tava mais na rua, gaseava bastante aula, não façam isso, pelo amor de Deus, não vá gasear aula pra jogar videogame. Eu reprovei três anos por causa disso, sofri foi muito, até hoje eu estudo, tô com 30 e... alguma coisa, né? Eu não vou falar a minha idade. Aí tô aí com uma idade um pouco legal, e tô fazendo faculdade porque justamente eu tive esse aperreio aí, gaseando aula pra jogar. Não aconselho ninguém, pelo amor de Deus, você vai ficar até tarde estudando, você vai sofrer bastante, rapaz. Então estude. E, né, meu pai chegou e foi até uma coisa que meu pai disse na época, fez, olha, eu só compro videogame se você passar de ano. Ou se não, você junta aí, como eu tinha essa dificuldade, né? Eu juntei o dinheiro. Mas, depois de muito tempo eu comecei a gostar de estudar, estudando, 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 estudando. Hoje, graças a Deus, eu gosto bastante de ler, gosto bastante de estudar. Tô aí terminando minha segunda graduação. Que não venha o caso, o caso é outro, vamos voltar atrás. Né? Então, assim, Muita gente curtia isso aí. Muita gente gostava de ir pras locadoras. Muita gente gostava de jogar os jogos antigos. Mas não tinha o principal. Não tinha dinheiro pra poder comprar os videogames, né? Se ele tinha um Super Nintendo, ele não podia ter um Mega Drive, porque era muito caro. E mesmo sendo rico, até mesmo o pai do cara sendo muito rico, o cara ficava meio assim, pra poder chegar pro pai. Pai, olha, eu quero jogar, eu quero comprar um Mega Drive pra mim, porque eu quero jogar Street Off-Rage nele. Era capaz do pai chegar e dizer, então eu vou vender o seu Super Nintendo, já que você não quer jogar mais no outro, já enjoou desse, eu vou vender esse pra comprar o outro. E o cara ia ficar triste, né? Daqui que ele vinha dizer que queria o Mega Drive pra jogar Street Off-Rage, mas queria estar com o Super Nintendo pra poder jogar Final Fight. O pai não ia entender isso aí. É muito difícil. Em alguns casos até entende, mas é muito difícil. Então, o pessoal não tinha condições de poder fazer isso. E hoje em dia, trabalhando, né, com o próprio suor do rosto, aquele negócio todo, você, com o seu esforço, começa a pegar o dinheirinho que é pra poder gastar nisso aí. Eu mesmo, eu queria muito ter um Sega Saturno, mas o Sega Saturno na época era muito caro. Era um dos consoles mais caros que tinha. E eu não tinha condições de ter um Sega Saturno. Hoje eu tenho um Sega Saturno, porque hoje eu trabalho, tenho minha família, tenho meu emprego, e comprei um Sega Saturno pra poder suprir uma coisa que ficou lá no passado, uma coisa que eu queria ter no passado, né, e não consegui ter. Hoje eu tenho alguns videogames antigos, porque eu queria ter. Na verdade, eu queria ter vários. Todo videogame que lançasse eu quando criança, eu queria ter. E não tinha condições financeiras pra poder comprar. O que acontece é isso. É o cara que queria ter vários videogames na época que ele era criança, né, e na infância dele, mas ele não tinha condições financeiras pra poder comprar. Quer lembrar os tempos legais, né, os tempos de locadoras. Muitas pessoas não tinham condições de ter vários videogames. E hoje trabalhando, começam a fazer aí suas coleções de games. Johnny, você acha isso legal, ruim, esse movimento, não sei o que? Olha, particularmente, eu acho legal. Eu acho legal, eu vejo até, eu me lembro que tem pessoas com 11 anos aí que gostam de jogar os consoles antigos, e eu dou o maior apoio pra isso. Eu dou o maior valor a isso, eu valorizo isso. Eu não fico criticando porque o cara nunca viu, né, ele nunca, e agora ele quer ter, ele quer jogar porque todo mundo joga, é o que todo mundo faz, é o que todo mundo quer, não. Eu acho legal isso aí. Tá entendendo? Eu acho legal. O que eu acho chato é o seguinte, é simplesmente o camarada que não gosta de games. O cara não gosta de games, ele tá colecionando ali, porque o outro amigo dele gosta de games e acha legal, o outro amigo dele gosta de games e acha legal, e ele pra se entrosar, ele pra entrar dentro daquele grupo, né, ele passa a colecionar também. Mas particularmente, ele não gosta de jogar. Ele é ruim em qualquer jogo, qualquer, o cara tá ali, ele, ele não gosta de jogar, ele, tá, porque ele quer ser aceito num determinado grupo. Isso eu acho ruim, isso eu acho, não acho legal, porque você não tá sendo, não tá sendo verdadeiro, né, você tá sendo falso com você mesmo. Pelo menos eu acho. É uma opinião minha. É, se você não gostou do que eu tô falando, né, aí, é uma opinião sua, eu também respeito, então me respeito, que é uma opinião minha. Tá entendendo? Então eu acho assim, eu acho legal, o cara que não gosta de jogar videogame, o cara que não gosta de game, querer colecionar, porque todo mundo tá colecionando, o cara quer ser aceito, o cara quer ser vixo, o cara quer ser, né, então assim, mas eu acho muito legal, o cara que gosta de jogar, o cara que gosta de brincar, o cara que gosta de estar ali com videogame antigo, que não só gosta dos antigos, que gosta dos novos também, porque, meu amigo, os novos também são legais, né, apesar dos jogos, o que eu acho ruim na geração nova, são jogos que são, às vezes, muito grandes, eu como gosto muito de RPG, eu já cheguei a passar 80 horas pra terminar um jogo, né, um jogo de aventura, com 40 horas, eu passei um jogo de aventura, passei 40 horas pra terminar o jogo, então assim, como eu não tenho tanto tempo, eu acho isso uma dificuldade, mas, não me impede de jogar, eu gosto de jogar do mesmo jeito, até porque, eu termino os jogos, eu faço, um exemplo, duas horas na semana pra poder jogar aquele jogo, e depois de um ano, eu termino ele, então é isso, galera, essa é a minha opinião, com relação a esse modismo aí, como muitos falam, a relação a essa moda, moda é uma tendência de consumo do momento, né, eu acredito que mais pra frente vai ter muita gente que vai estar se desfazendo aí, porque não gosta de, de videogame mesmo, o cara tá ali só pra ser introduzido naquele grupo, como eu falei, o outro que vai estar sempre firme aí, no colecionismo, gamer, porque ele gosta, aquilo dali foi a infância dele, ele é o passatempo dele, preso e letra, é o que ele gosta de fazer nas horas vagas, é o que ele gosta de fazer pra se divertir, eu acho muito legal fazer, jogar videogame, eu gosto, muito legal jogar videogame, eu gosto pra caramba, e é isso aí galera, se você aí gostou do vídeo, deixa teu like, não sai daí sem deixar teu like, comenta aí embaixo, né, como foi o seu primeiro, como foi que você comprou o seu primeiro console, né, qual foi o seu primeiro console, deixa aí, eu quero saber qual foi o seu primeiro console aí, o primeiro console que você comprou, se você teve uma história aí, parecida com a minha, que eu não tinha condições de poder comprar os videogames da geração, né, e tinha que vender dois ou três, que é pra poder ter um atual, comenta aí também, tá entendendo, não deixa de participar aí do canal, se você não tá inscrito, tá vendo esse vídeo aí, pela primeira vez, e quer se inscrever aí no canal, pra continuar vendo os meus vídeos, que é muito importante isso pra mim, então se inscreve aí no canal, tá aí também, tem aí, inscrever-se, né, se inscreve aí no canal, você vai ficar acompanhando, toda vez que eu postar um vídeo, chega lá no seu e-mail, dizendo que eu coloquei um vídeo aí, pra você assistir, beleza galera, falou, muito obrigado aí, pela participação de todos aí do canal, né, gente que vem me acompanhando aí, bastante tempo aí, que vem deixando, vem deixando aí, seus comentários aí, deixando teu like, eu agradeço de coração, falou, é jogo que você bota a pele e jogar, ele perde fácil mesmo, tá entendendo, e, é isso aí, é isso aí, meus amigos meus, que eu acho que vai me matar, porque, porque tem um cara, do grupo da gente, que o cara gosta, mas o caso dele é diferente, ele gosta de colecionar, ele gosta de game, mas não tem muita habilidade no controle, mas, corta essa parte, corta essa parte, não tem nem, não tem,